Item 5, processo 48.539.18.2016-71. Resultado da audiência pública nº 52 de 2016, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais, parou a promover os critérios e procedimentos para definir e ressarcir os custos fixos e variáveis das usinas terminais da região de Manaus, estado do Amazonas, de que trata a portaria MMR 179 de 2016. Diretor-relator, doutor André Pectone. Em 6 de abril de 2016, na reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, CMSE, dessa data, foram deliberados como assuntos gerais soluções para atender a serviço de energia elétrica à região de Manaus, estado do Amazonas. O Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 179 de 11 de maio de 2016, deliberou três ações sobre o assunto, reconhecendo a necessidade de contratar geração termoelétrica de 105 MW em local eletricamente equivalente aos das usinas Flores, com 80 MW, Iranduba, com 25 MW, até dezembro de 2017, na região metropolitana de Manaus, estado do Amazonas. A segunda ação, manter a geração disponível do bloco 4 da usina termoelétrica da UTE de Mauá, até dezembro de 2017, pertencente à Eletrobras, Amazonas, geração e transmissão. E a terceira ação, contratar a geração termoelétrica de 50 MW, em local eletricamente equivalente ao da usina de São José, de 50 MW, para atender a região metropolitana também de Manaus, até adequar a redistribuição e entrar em operação a primeira unidade do TEMA UA3. E pela nota técnica 82, de 4 de agosto de 2016, a superintendência de agriação do serviço de geração recomendou a abertura de audiência pública para o intercâmbio documental de 10 dias, objetivando colher subsídios para elaborar resolução normativa que estabelecesse critérios e procedimentos para definir e ressarcir os custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas, constante a portaria 179, de 16. A audiência pública 52, de 2016, então, foi instaurada na reunião público-ordinada de 4 de outubro, exclusivamente por intercâmbio documental, para receber contribuições entre 25 de agosto e 7 de setembro de 2016. A SRG elaborou a nota técnica 104, de 27 de setembro, com análise das contribuições recebidas na audiência pública. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria avistou a minuta de resolução normativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Em síntese, foi apresentada como proposta na audiência pública 52, regulamentar a portaria 179 dos seguintes termos. A Eletrobras, a Amazônia Geração e Transmissão, e a Amazônia Distribuidora responderiam pela informação sobre a conclusão das obras na região de Manaus, que marcariam o prazo final para contratar energia no local eletricamente equivalente da usina São José. A Amazônia Geração e Transmissão responderiam pela contratação, bem como pelas obrigações decorrentes da contabilização e liquidação da energia no CCE. A previsão de causas elaboradas para estender ou reduzir os prazos de contratação das usinas em região equivalente eletricamente às usinas Flores, Iranduba, Mauá, Blocu 4, com prévio aviso de pelo menos 30 dias. A cobertura do custo observaria limites de eficiência e custos definidos pela ANEL, e o encargo destinado à cobertura do custo do serviço sistema decorrente da geração despachada independente de ordem e método, por restrição de operação do sistema delegado em Manaus, poderia ser utilizada. A análise das contribuições na audiência pública 52, apresentadas pela CRG na nota técnica 104, estão resumidas na tabela 1. Foram 13 contribuições, 3 aceitas, 4 parcialmente aceitas, o que totaliza 7. Não aceita 5, não considerada 1. A Associação Brasileira de Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidores Livres, a BRAS, solicitou que fossem apuradas as responsabilidades pela necessidade constante de contratação emergencial de energia termoelétrica para atendimento à região de Manaus, e que, quando o fato ocorresse por culpa de agente específico, foi estabelecido ressarcimento aos consumidores. A BRAS alegou que as contratações emergenciais, apesar de temporárias, estariam sendo prorrogadas sucessivamente, imputariam um demasiado custo ao servidor do sistema interligado nacional. A CRG alegou na nota que a contribuição da BRAS não abordava o objeto da audiência pública, cuja finalidade se concentrou na coleta de subsídios para normatizar a portaria 179-2016, segundo determinado no artigo 4º. Além disso, o mérito da portaria, atingido pela contribuição da Associação, seria de competência do Poder Concedente. Então, não se estava, nesse momento, discutindo a pertinência ou não da portaria, mas sim sua aplicação. E a fundamentação da BRAS foi na origem, ou seja, questionando a pertinência da portaria da decisão do CMSE. A Eletrobras Amazona Geração em Transmissão de Energia apresentou 12 contribuições à audiência pública. As três contribuições aceitas e incorporadas consistem em complementar o parágrafo 5º do artigo 1º com o termo se ocorrer antecipação do prazo contratual, determinando que somente o eventual encerramento antecipado do contrato deveria ser informado a ANEL, determinado no parágrafo 4º do artigo 8º que o NS informe a Amazona GT até o 8º do dia 1º de cada mês os valores mensais da taxa equivalente de disponibilidade calculados para cada termoelétrica relativo ao mês imediatamente anterior. E a última contribuição aceita do grupo Eletrobras foi de excluir a previsão de não aplicação do artigo 3º na resolução normativa 583, pois a nova contratação poderá resultar em novas unidades geradoras instaladas em locais indicados. A superintendência não acatou pertinentemente cinco contribuições expostas pelas Amazona GT. A concessionária solicitou que a referência aos custos fixos de operação fosse discriminada por faixa de potência de unidade geradora e por tecnologia da usina, pediu também que fossem aprovados os custos não previstos na resolução 427. A SGRG argumenta que os critérios de limitação de consumo específico de combustível e de custos de geração de nova regra deviam acompanhar as referências contidas na resolução 427.2011. Observeu que essa resolução, vigente há mais de cinco anos, regulamenta as regras para planejamento, formação, processamento e gerenciamento da CCC, mostrando-se adequada aos empreendimentos de geração de sistema isolado, especificamente no que se refere aos limites de receita fixa e OIM, e ao limite de custos de contratação de que trata as portarias do Ministério de nº 41, de 2015 e de nº 15, de 2016. A terceira contribuição não acatada pela SGRG consistiu na proposta de incluir comando para que o ANS realizasse o despacho modulado de geração, quando possível, para cada usina termoelétrica de que trata a resolução, o que representaria a economia no pagamento da parcela variável da usina. A superintendência esclareceu que o despacho centralizado de geração pelo operador estava previsto em lei e disciplinado no procedimento de rede, não cabendo novo regulamento sobre o assunto. Além disso, conforme a Lei nº 9.648.198, compete ao ANS o planejamento, a programação da operação e o despacho centralizado da geração. A Amazonas GT propôs ainda a inclusão de dispositivo no texto da norma que previsse item exclusivo para a indisponibilidade em razão de outras origens que não caracterizassem a responsabilidade do empreendimento de geração. A SGRG não acatou esse dispositivo, com que se concorda, alegando que não havia indicação de quais eventos imprevistos deveriam compro a lista de expurgo. Acrescentou que a ocorrência de fatos fortuitos ou força maior poderia resultar em suspensão da situação operacional das unidades geradoras, mas, nesses casos, havia previsão de expurgo desse período. Houve ainda quatro contribuições parcialmente catadas da SGRG. Na primeira, a Amazonas solicitou a inclusão de despesas como aluguel de terreno, encargo de conexão e uso de sistema de distribuição, justificando que esses dois IS não estavam contemplados na 427. Pelo aluguel de terrenos, a SGRG argumentou que essa despesa poderia ser considerada pela ANEL no custo fixo mensal informado pela Amazonas, que, por sua vez, deveria respeitar os limites estabelecidos na 427. Já na análise do custo fixo, a SGRG deveria considerar os eventuais custos com conexão e transporte. A superintendência entendeu que, assim, não confrontaria com a portaria 179-2016, pois ela possibilita utilizar o encargo destinado à cobertura dos custos de serviço de sistema decorrente da geração despachada independentemente da ordem de mérito por restrição de operação no Sistema Interligado Nacional. A SGRG complementou que os custos fixos e os variáveis ressarcidos à Amazonas GT e calculados, conforme a nova resolução, seriam considerados pela ANEL suficientes também para cobrir o custo de mobilização, analogamente ao de desmobilização. A Amazonas ainda propôs incluir na resolução a possibilidade de desconsiderar períodos com redução de geração devido à modulação de geração despachada pelo INS na apuração da taxa equivalente à disponibilidade. A SGRG considerou pertinente não imputar ao gerador a indisponibilidade quando as unidades geradoras estivessem disponíveis para a operação, apesar de eventual modulação de geração programada pelo INS. Nessas condições, a superintendência concordou em ajustar a norma para contemplar eventual modulação de geração no programa de despachada do INS no cálculo do TEI. Ademais, alterações resultantes da aceitação parcial da contribuição mudaram a dimensão do parâmetro de taxa equivalente à disponibilidade e incluíram a determinação de que, no caso de antecipação do encerramento contratual, eventuais custos não ressarcidos à Amazonas GT passariam pelo anel para análise dos motivos e da demonstração pela concessionária dos respectivos custos incorridos. Julgam-se, então, pertinentes as propostas de alteração da resolução apresentadas pela SGRG após a análise das contribuições recebidas, assim entende-se que a minuta de resolução proposta pode ser aprovada. Assim, o Sr. Diretor, adiante o exposto, considerando o processo 48.500.0039.18.2016.71, voto pela emissão de resolução normativa, a minuta nexas, que estabelece critérios e procedimentos para definir e ressarcir os custos fixos e os custos variáveis das usinas termoelétricas de que trata a portaria 179.2016, que reconhece a necessidade de contratar geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes aos das atuais usinas de Flores, Iranduba, São José, na região metropolitana de Manaus, estado do Amazonas, assim como a permanência da geração atualmente disponível no bloco 4 da usina termoelétrica de Mauá, pertencente a Eletrobras e Amazonas, geração e transmissão de energia. Eu voto. Em discussão, eu só não sei se essa dessa Amazona, geração e transmissão de energia elétrica, já está valendo. Eu acho que ainda não. Cisão da Amazona distribuidora ainda não está, no meu modo de ver, completa. Não é relevante aqui, mas é só ver se, de fato, a Amazona geração de energia elétrica não tem processo de cisão, mas ainda não está operacional. Do ponto de vista empresarial, sim. Regulatoriamente é que está pendente a aprovação da ANEL dessa cisão. Mas já tem os CNPJs distintos e empresas distintas com operações distintas, separadas. Mas já societariamente já são empresas distintas? Sim. Essa é a informação que a gente tem. Checa. Não é relevante aqui, não. Está só fazendo uma menção, mas não é a informação que eu tenho, não. Bem, mas em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu pela missão de resolução normativa que estabelece critérios de procedimento para definir e repassar os custos fixos e variáveis das usinas termoelétricas de que trata a portaria Ministério de Minas e Energia 179, de 2016, que reconhece a necessidade de contratar geração termoelétrica em locais eletricamente equivalentes das atuais usinas de Flores, Iranduba e São José, na região metropolitana de Manaus, estado do Amazonas, assim como permanência da geração atualmente disponível no bloco 4 da usina termoelétrica de Mauá, pertencente a Eletrobras, do Amazonas, geração e transmissão de energia SA. Próximo item. Próximo item.